...e eu queria receber uma opinião, que a gente hoje é um gerador muito considerante e muito importante na União Nacional, qual a importância do município da região Oeste para fazer um fórum de gestão para voltar a um sistema com o domínio até o bem. Muito importante, muito importante. Pois é, temática. Inovação, tecnologia, agilidade e serviços ajudam a fazer a gestão melhor, gestão mais transparente, mais veloz, mais sintonizada com a realidade, principalmente usando a tecnologia, a serviço da população e a serviço também da educação, da saúde, da segurança, do atendimento das demandas da cidade. Muito importante, está de parabéns. Todos, aliás, que estão envolvidos nesse grande projeto. E aproveitar, no meu destino, na governador, eu queria que eu falasse, o que foi a atuação do fórum do Soeste, que é presidido pelo Filipe Santana de Parnaíba, o que foi observa? O que foi a gestão dele e o fórum? O que foi a gestão dele e o fórum do Soeste, que é presidido pelo Filipe Santana de Parnaíba, o que foi a gestão dele e o fórum do Soeste, que é presidido pelo Filipe Santana de Parnaíba, o trabalho moderno, a altura da sua dinâmica, da sua história, da sua juventude, acelerando toda essa região, não apenas a sua cidade. O Elves está de parabéns. Aceleram.